Uma rãzinha aqui, meio amarela, aqui nós temos uma nascente, pode ver, aqui brota, aqui do nado brota a nascente, aqui assim, brota a nascente e sai para cá. E aqui nós encontramos verdadeira céu, olha para vocês verem aqui, agora eu vou passar debaixo de uma, isso aqui é um javali, pegadas de javali, opa, então aqui nós vamos, olha que selva, cada árvore, cada árvore é centenárias, aqui nisso aqui, isso aqui em Santa Margarida, São, não, Vila Nova do Sul, no interior, muito longe aqui, a gente está indo em umas cascatas, umas correntezas, muito bonito, a minha equipe já está lá na frente, vou devagarzinho muito, porque aqui é muito, olha bem, aqui, olha aí, estamos quase chegando, e todas, no mato aqui tem essas correntezas, olha aí que coisa, que bonito isso aqui, olha aí, pedras, interessante, que até em Vila Nova nós encontramos os megalitos, megalitos, aqui uma correnteza, é um quênio, um novo quênio que nós estamos descobrindo, olha aí, valeu os megalitos, olá, rapaz, que bonito isso aqui, olha que bonito, muito, muito tenso, mas é os quênio aqui, olha aí, olha aí, ei, que bonito, que coisa mais bonita, hein, ô louco, que coisa bonita, E aqui foi do mato que nós, que nós vimos aí de cima, hein, garoto, que coisa bonita, hein, todo isso aqui, né, 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 né Que perfeição, cara.